Música Nós preservamos, porque nós sabemos como é que faz, né? E os outros que vêm de fora não querem saber disso. Aquelas comunidades são muito sofridas. Eles convivem e aprendem a conviver com a dor. É uma região muito grande, então a fiscalização é ineficiente. No Brasil, a fiscalização tende a ser ineficiente em vários sentidos. A urbanização está ameaçando a APA dia e noite. É impossível que a gente, numa perspectiva da APA Xero e Ninho, separar o homem do ambiente. Então é primordial que a gente preserve esta região e também os costumes. O desenvolvimento para a região amazônica tem que considerar a floresta em pé. Música 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 Música